Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gravando mais um vídeo e nesse vídeo eu venho falar com vocês sobre a conta capital da cooperativa Cicobi. Vou estar tirando algumas dúvidas que muitas pessoas têm relacionadas a essa conta capital. E o motivo maior de eu estar gravando esse vídeo é porque tem muitas e muitas reclamações de pessoas que acabam de abrir a conta Cicobi, de fazer parte da cooperativa e acabam aplicando o dinheiro na conta capital e não conseguem resgatar esse valor. Por que isso acontece? Já tem vídeo no canal falando sobre esse assunto, eu recebi vários e vários comentários sobre esse assunto. Por que isso está acontecendo? Por que funciona desse jeito? Afinal de contas, o que é essa conta capital? Eu vou te contar agora tudo sobre ela. Mas antes, corre aí, se inscreve no canal bem rapidinho para dar aquela focinha. Deixa o like também que ajuda bastante. Gente, fica até o finalzinho do vídeo que eu vou ser assim bem objetiva. Se até o termínio desse vídeo ainda resta alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou fazer o possível para tirar a tua dúvida com muito carinho. E para quem não conhece o Cicobi, o Cicobi é uma cooperativa que te dá os mesmos direitos de um banco, um banco seguro, como empréstimo, como investimentos, cartão de crédito e muito e muito mais. Amores, nesse vídeo eu não vou muito a fundo da cooperativa do Cicobi, não. Mas se vocês quiserem um vídeo falando sobre esse conteúdo, deixa aí nos comentários que eu vou gravar assim para vocês. Nesse vídeo, como eu falei no comecinho, é para falar especialmente da conta capital. O que é essa conta capital, afinal de contas? Na realidade, a conta capital, ela foi criada aí para as pessoas aí pagar para ingressar na cooperativa. Mas como assim tem que pagar para fazer parte aí da cooperativa Cicobi? Então, amores, olha só. A conta capital, né, ela quando você abre a conta ali da cooperativa Cicobi, tem ali a conta capital para você ali depositar um determinado valor. Mas quanto que seria esse valor? Aí vai depender da tua cooperativa, de quanto que é a tua renda declarada ali, quanto você declarou ali a tua renda na hora de fazer, né, a abertura da conta ali, de fazer parte da cooperativa Cicobi. E você abre a tua conta, pode ser lá no banco mesmo, presencialmente ou digital, tem ali a conta capital. Quando você abre ali a conta digital, né, muitas pessoas não lêem aquele termo bem grandão que vem, apenas confirma que leu, né? Muitas pessoas não lêem porque realmente é muito grande para você ler aquele contrato. Então, você acaba clicando ali, confirmando se você lê. Mas ali também está te informando tudo direitinho, né, que você vai ter que depositar ali naquela conta capital para você poder ingressar ali, né, na cooperativa Cicobi. Vale ressaltar aqui para vocês que esse valor para você fazer o depósito ali na conta capital, não é necessário você estar fazendo todo mês, né, esse valor não. Apenas na hora que você abre a conta, que você vai fazer parte ali para ingressar, né, na cooperativa Cicobi, você vai depositar esse valor uma única vez. Só que tem muitas pessoas que não sabem disso, isso é uma grande alerta para você que está me assistindo agora, que quer fazer parte da cooperativa Cicobi. Presta bem atenção, bem atenção nessa parte desse vídeo. Olha só. O que é que muitas pessoas não sabem o que é que faz? Todo mês vai ali e deposita uma quantia ali na conta capital, achando que aquela quantia vai estar rendendo e quando você quiser resgatar o dinheiro, você pode estar resgatando ali, como se fosse uma poupança, né? Muitas pessoas depositam ali achando que na conta capital vai ter rendimentos e que você pode resgatar na hora que você quiser. Mas sinto muito informar para vocês, não é assim que funciona. Em hipótese alguma, gente, não é assim que funciona. Uma vez que você depositou o dinheiro ali na conta capital, gente, você não vai poder resgatar esse dinheiro de forma alguma. A não ser que você cancele ali o contrato, que você cancele a tua conta ali, né, da cooperativa Cicobi, para você poder receber esse dinheiro de volta. Caso contrário, né, se você, por exemplo, não quer cancelar a tua conta do Cicobi, o que é que vai acontecer? Ser o dinheiro que você investiu ali na conta capital, ou seja, anualmente, né, eles vão te dar um lucro de acordo, né, a tua cooperativa ali. Eu não posso estimar um valor aqui para vocês, porque varia muito de cada cooperativa e do valor que você aplicou na conta capital. Então, gente, é muito importante vocês saberem disso. Ao abrir, né, a conta digital presencial lá no Cicobi, para fazer parte da cooperativa, você vai depositar ali o valor, né, estimulado. Tem pessoas, né, que pagam aquela taxa mínima, que é de R$20,00, outras R$50,00, e aí, de aí por diante, né, dependendo da tua renda ali declarada. Então, vai estimular um valor para você aplicar esse dinheiro aí na conta capital. Mas, afinal de contas, por que que essa conta existe, né, que você tem que depositar o dinheiro ali e você não pode resgatar esse valor? Segundo, segundo o Cicobi aí, né, afirmou que essa conta capital existe aí, né, para dar sustentabilidade à cooperativa. Então, ela não pode ser movimentada como a conta corrente, que você vai ali, deposita o teu dinheiro, você vai ali, saca o teu dinheiro. Não pode, né, você não pode fazer movimentação com o teu dinheiro que você depositou ali na conta capital. Uma vez depositado, você não vai poder sacar esse dinheiro? Não, gente, não pode mesmo. A não ser que você venha ali, né, acabar com o contrato, cancelar e sair ali da cooperativa. Outra dúvida muito importante é se esse dinheiro que foi investido ali na conta capital, né, tem regimentos. Sim, né, segundo o Cicobi, tem regimentos, sim, de acordo ao tempo, né, que você fica ali fazendo parte da cooperativa. Como eu falei um pouquinho antes do vídeo, não dá para te falar o valor de porcentagens, porque varia muito aí de acordo a cada depósito aí, de cada pessoa que faz parte da cooperativa aí, da renda da pessoa aí, de cada cooperativa. Basicamente, não existe assim uma palavra lucros. Eu vou lucrar com a minha conta capital. Basicamente, né, a palavra correta que diríamos nessa conta capital seria as sobras, né, que vão ser ali repartidas com os cooperados. Ou seja, os lucros ali da tua cooperativa, né, eles vão ali anualmente, dar um pedacinho bem minúsculo ali, de acordo àquele dinheiro que você depositou na conta capital. Então, eles vão te dar ali um mínimo do mínimo ali, de um pedacinho do valor que você deu ali anualmente na conta capital. Então, para esclarecer melhor, digamos que você acabou de abrir ali uma conta, né, digital Cicobi, não sabe nada sobre ela, e está ali uma conta capital dentro da tua conta Cicobi. E você vai ali investir, digamos que R$50,00 ali dentro dessa conta capital. Esses R$50,00 você não vai poder sacar ele, não. Ele vai ficar lá guardadinho ali, né. Então, todos os cooperados anualmente vão receber uma pequena sobra ali, de acordo àquele valor que foi ali depositado na conta capital, e que você não vai poder resgatar esse valor, a não ser que você quebre o vínculo aí com a cooperativa Cicobi, né. Teve alguns relatos que me passaram que depois de um ano, você poderia ir até a agência do Banco Cicobi pedir, né, para tirar esse valor da conta. Teve algumas pessoas que conseguiram, né, resgatar esse dinheiro aí da conta, mas segundo o gerente da minha cooperativa, ele me passou, né, dessa forma, que o dinheiro que está ali na conta capital, eu só posso tirar se eu quebrar o vínculo ali, eu cancelar a conta ali do Cicobi. Aí eu posso resgatar aquele dinheiro que eu depositei na conta capital. Então, o conselho que eu tenho para dar aqui para vocês, é se vocês forem aí fazer parte da cooperativa Cicobi, né, deposita o valor pedido ali apenas uma vez, que é para você engraçar aí na cooperativa. Não é necessário que você fique depositando esse mesmo valor todo mês, porque você não vai poder, né, sacar esse dinheiro de volta, a não ser que você cancele aí e feche a conta da cooperativa Cicobi. Então, gente, eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês sobre esse assunto. Como eu disse um pouquinho antes do vídeo, se restou dúvida ainda, deixa aí nos comentários que eu vou fazer o possível para te responder com muito carinho. E como sempre, um beijo no coração, fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau!